Música Por aqui, vamos para os 20 minutos iniciais, vai apitar o ato da partida O pontapé inicial de Concordia, apreta o ar, bola por ali O jogador, o boleto na tentativa, perdeu a bola, tem contra-ataque Vai chegando a marcação, chegou forte, empurrou, bateu, deixou Fez o quarto à luz, fez a proteção, foi derrubado dentro da grande área Aqui atrás deu, bateu pra fora Na boa, na bola, por ali, vem mais uma vez, bochecha, sobrou, bateu, guardou Falta, com dois minutos de jogo, então é preocupante Vamos, vamos, olha a jogada de perigo André, e não sei se o Dilau, olha a jogada de Concordia Vem na jogada, tentou por ali, passou Galino, bateu, defendeu Na frente pra Pitel, Pitel, dominou essa bola, chutou, defendeu Ian sobrou a bola, tira por ali, acabou escabando, tocou na direita Trabalha com a perna esquerda, vai tentar o chute, bateu, defendeu, Fumin É ala, é lateral, já cobrado, bateu, Fumin de novo Espalmou pra... Água pra rolar debaixo da ponte, vem a equipe Sergipana, tocou Pula o checha, bateu, bateu pra Pitel Volta atrás, tem na marcação, o seio rodando, achou O Eng, foi puxado, arbitragem diz Corvini, deixou pra Gui, vai arriscar, abriu pra Eng, pode ser o primeiro Bateu, Fuminho Boleto, na boa, capitão da equipe, Concordia, tentou o chute, tocou Bateu, bateu na trás Ela poderia ter tocado e entrado, mas caprichosamente ela tocou e voltou Volta a defesa Os esportes, a emoção do rádio na sua WebTV, vem Concordia, bateu, agora sim Vem pancada do Gui, bateu, defendeu, Fuminho da Rolfo É Ribeirópolis do Sal na torcida, Thiago da BB, olha Concordia, Boleto perdeu o pênalti Vini, Vini, foi autorizado pra cobrança de pênalti, café, na meta, bateu, bateu e o gol Aumentando o número de pessoas, vem na boa, Galino tirou em cima da linha, no bate, rebate Vem Concordia, Boleto tocou, na boa pra tute, bateu de novo, a bola bateu na trás Tantas duas equipes, pressionando, 2x2 é o marcador, 4x4, número de falta, chegou dentro da grande era, pode ampliar, defender O Cadori serviu, o Tucci aí que acabou perdendo, vem no contra-ataque, equipe, defenda Não, mas é só uma opção do técnico, o café tá aqui fora, é como o goleiro em linha, chegou dentro da área, bateu, virada Quero que você esteja, está acompanhando a nossa transmissão, olha o chute, Ian Deixa, na boa, segura, cafezinho, tentou o chute, defendeu, Ian, sobrou, chute Conseguindo chegar um pouco, um pouco mais de facilidade, é, contra a meta da equipe do Concordia, porém Vem na boa, por ali, o cafezinho, vem na boa, foi Chico, orando por lá, dado 1 e 28, vem Cezinha Vai bater forte, bateu, Cezinha, bateu em cima, sobrou o marcador, pontinho pra casa e vitória Parabéns, a equipe apita o arto, bola rolando 12 pagantes, 42 pagantes, meia, público total, 662 Podia ser mais, teve trânsito, podia chegar aí pra ter a casa do fio, né, mas tá bom, né Olha a jogada, deu os 8 e 30 pra ser jogado, vem domina, Galino lá na quadra de ataque, saiu na boa, legal, invadiu a quadra, bateu, café O canal, Jajal de Vlau, fala, olha a chegada, tirou na bola, é fácil Poleto, tocou na frente, tentou o passe, abriu pra Gui, pode ser, perna esquerda, rebateu, sobrou, tirou, defensiva de novo pra... Até onde estava o Robinho, Robinho na bola, tentou roubar Poleto, sobrevém a pancada forte, faz a defesa... Janta em Vela, Catarina, Richard jogou, acabou sobrando, rebateu, bateu... Tocou na frente pra Yuri, perdeu a bola pra Cezinha, vai na boa no contra-ataque, saiu, chutou pra fora, bateu na trás... E agora, goleiro bom, tem que contar com a sorte também, André... Verdade, olha a marcação na tentativa... Importante de jogar, tentou o Richa, tirou no goleiro, vai tentar a oportunidade, bateu e sobe em cima, bateu o Richa... Bola pra Bente, tentou no Galinho, roubou na boa, na boa, caiu o jogador, tocou de lado, pode pintar no quarto pra fora... O Léo, deixou, tocou pro Agui, vem a pancada Agui na trave, gol! Não quis saber de brincadeira, meteu pro fundo, pega um tingo... Vai na boa, Concorde pode apriar, café! Vila Boas acompanhando a gente, olha a pancada, Ian! Ian! A Sayonara diz que a equipe sergipana joga melhor que Concorde, é mais perto do jogo, olha, Cezinha guardou! Marcação vai pro ataque, foi interrubado, nada, normal, caiu no mar, pode ser o quarto pra fora! Trinta e seis, quatro pra Concorde, três pra equipe de Ribeirópolis, tentou chute, Ian! Pô, soltou... Passa a bola aqui pra Everton, na jogada, traz a pressão, guia em cima da marcação, passou, Everton bateu e... Yes! Cezinha, aqui no lado esquerdo, Xandinho, cortou no meio do caminho por ali, volta pra Cezinho, reclama um toque, clama um toque de mão, Arbitragem não viu, tocou de lado, pode pintar, Xandinho, bateu, xiii... Três e seis pra serem jogados, agora na rede, a bola bateu na rede, não chute do Vitel, tá sem goleiro, não deu gol! É, desenvolver essa competição, e tocou de lado, Capita pode marcar mais um, guardou! Juntamente tá marcando o sexto! Olha, pode pintar mais um, Vini, tocou, Café faz a defesa, tocou pra Gui no meio das pedras! Cezinho vem na marcação, tem tempo ainda pra descontar, bateu e descontou o Cezinho!